A empresa do Hugo surgiu de um sonho de faculdade. Ele e seus sócios eram alunos do curso de designer gráfico da Universidade de Brasília e queriam montar um negócio de jogos eletrônicos. Com a ajuda da incubadora de empresas da UNB, a Behold nasceu em 2009. Na época não tinha nenhum outro meio a não ser sair do Distrito Federal. Então a solução para isso foi criar a própria empresa e trabalhar com clientes, clientes comerciais e projetos de faculdade. Mas o caminho até se transformarem em uma empresa com 15 funcionários, jogos vendidos em todo o mundo e um bom faturamento não foi fácil. A gente trabalhava com jogos sob demanda. Aconteceu um momento em que a gente não estava conseguindo suprir tudo que a gente precisava pagar, os nossos funcionários, coisas assim. Então a gente precisou diminuir os custos e acabamos indo para o outro lado. Trabalhamos por conta própria com jogos de entretenimento. Games como esse, desenvolvidos pela empresa do Hugo, agora vão ter apoio financeiro do governo federal. A Ancine lançou o primeiro edital que financia jogos eletrônicos. São 10 milhões de reais do Fundo Setorial Audiovisual para 24 projetos. Qual que é o nosso foco com essa convocatória? É fazer com que o Brasil tenha aí uma presença econômica e é fazer com que o Brasil tenha aí uma presença cultural. Ou seja, de que o Brasil, além de ser um mercado consumidor, se transforme num mercado produtor e ao se transformar num mercado produtor, retenha riquezas, atrai divisas, gere empregos de alta qualificação, mas sobretudo que elementos da nossa cultura possam estar presentes no mundo dos jogos eletrônicos brasileiros. Para Ale McHad, o diretor da Abra Games, uma associação de desenvolvedores de jogos eletrônicos, esse edital é um grande avanço para o setor, que vem crescendo muito nos últimos tempos. O game vem crescendo o consumo e esse mercado vem se transformando no mercado principal do entretenimento, passando cinema e música. Então, isso a gente não pode ignorar. Então, por esse viés, ele é um dos mais importantes meios de produção da indústria criativa.